E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio. Lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist caso vocês queiram acompanhar todos os episódios anteriores a isso. E galera, esse vídeo é basicamente a continuação da série, né, que foi a série do Desafio Skyline clássico e finalmente, depois de muito esforço e alguns estresses, eu consegui atingir os 50% dessa série. Mas é isso, lembrando que esse vídeo foi tirado de uma live, eu espero que vocês gostem. Dessa vez, ó, 7,6 a gente tem que alcançar. Vamos lá, de novo. É, eu burrei, gente, burrei, burrei. Agora eu vou jogar sério isso. Agora eu vou tentar ser o mais rápido possível, vocês vão ver. Só bem, não vai ter boquinha não. É porque eu fiquei lesando demais, moscando, né? Então, vamos lá. Passar por aqui. Só tenho que ter cuidado também nessa curva aqui, ó. Aí para ser rápido eu posso passar aqui mais por dentro. Ai, ai, vamos lá de novo, hein? Passar aqui. Até ali, ó. Mas daria para eu ter conseguido antes, tá, gente? Não vou botar culpa no jogo nem nada, que realmente foi mais falha minha. Ó, vamos lá. Bom, oi. Fazer a volta aqui. Aí eu consegui, meio morrendo, mas consegui. Vamos só tentar aqui. Ai, ai, ai. Beleza. Galera, não esqueçam aí, por favor, dar like, que isso sempre ajuda demais aqui o canal, tá bom? Essa curvinha ali é de matar um, hein? Dá para passar aqui. Ó, agora... Agora eu estou conseguindo bem de boa, né? Sem contar que também melhorei um pouquinho o carro, né? Agora o carro está em 100% das melhorias. Então, realmente... É... Não tenho mais do que reclamar. Apesar aqui... Não tenho mais do que reclamar, que realmente o carro está muito bom agora. Tá, ainda estamos em 3 quilômetros, mano. Sai daqui! Ô, curvinha, 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 curvinha. Epa, o Drift! É o Velozes Furiosos da Fintalk, Willian? É, é, é. Está brincando, é? Aqui o Willian é Velozes Furiosos, galera. Aê, de novo. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias aí, tá? É... Vamos correndo. Fazendo aqui. Adriano Carvalho, obrigado por estar aqui, meu amigo. Adriano aí, gente. Escrito já das antigas. Vamos correndo aqui. Tá, não é possível que dessa vez, de novo, não vou conseguir, gente. Alcançar o primeiro colocado. Ui, fria, fria, fria. Não, se eu não conseguir alcançar o terceiro... Primeiro colocado, eu vou ficar triste, velho. Vou. Porque agora eu estou dando o meu máximo, velho. O meu máximo mesmo, para conseguir ficar de boa. Aí, 5... 5 quilômetros já. Vamos agora para 6 quilômetros. Agora sim, ó. Agora eu estou sentindo que vai, hein. Nossa, errei demais essa curva. Quer dizer... 6 quilômetros agora. É, eu não posso vacilar. Realmente eu acho que eu vou ficar no limite para alcançar o primeiro colocado. Vou tentar já atrapassar esse cara aqui, bolo, cortando o caminho ali. Não é o ideal, mas é o que temos para hoje. Caramba, mano. Estamos ficando sem tempo já. 15 segundos e não tem um carro na minha frente. Tá, o primeiro... O segundo colocado já está ali. Ah, a gente vai... Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. 7, 6. Beleza. Fizemos a volta. E aí também... A gente conseguiu agora sim. Conseguimos completar. Agora sim. É disso que eu estou falando. Primeiro lugar, gente. Não aceito menos que o primeiro lugar. Se a gente quer zerar o Real Racing 3, tem que dar o máximo aqui, gente. Mas conseguimos. Conseguimos. Bom, paramos em 41% aqui. Beleza? E aí, ó. A gente liberou aqui. Temos a taça. Temos várias outras coisas aqui para correr, né? Vamos aqui na taça do autódromo. A gente já pode, inclusive, tornar o nosso carro. Mas vamos primeiro atingir logo esse objetivo aqui nosso. Que é de alcançar pelo menos 50% maravilhoso. Vai pulando daí as cutscenes. Beleza. Nossa, essa corrida é 5 voltas, velho. Ah, velho. Sério? 5 voltas com esse carrinho aqui é equivalente a 20 voltas pela velocidade que esse carro oferece. Beleza. Vamos lá, ultrapassando todo mundo aqui. Vou tentar não bater em ninguém. Tentar fazer uma corrida limpa. Aê, já vou freando aqui de boa. Só na maciota. Sem bater em ninguém. Sem pressa. Nosso carro está todo tornado. Lembrando novamente. Nossa, já estou em primeiro lugar praticamente, né? Isso já... Ai, eu disse para que eu não ia bater em ninguém. Ai, a primeira coisa que eu fiz foi começar a bater na galera ali. Tá, essa pista aqui... Ela não é tão... Tão longa. Tá? Essa pista aqui, ela não é tão grande. Mas também não é pequena, né? Para 5 voltas, pelo amor de Deus. Meio desnecessário. Mas tá bom. Ainda aí. Lembrando que depois dessa série, ainda vou iniciar outras séries, velho. Da categoria do Pro Barra Amador. Tem outras séries aí que a gente ainda vai ter que zerar para a gente completar essa categoria. Então, realmente, não é algo que está fácil para a gente. Vamos só, continuando aqui. Agora que estamos ainda na segunda volta. Tentar não ser afobado. Ficar de boa. Não esqueçam aí sempre de dar like, gente. De apoiar o canal. Porque isso é algo sempre importantíssimo. Beleza? Na tamboradão, meu querido amigo. Tudo bom? Então, vamos lá. A meta aqui é zerar... Todo o Real Racing 3. Vai ser difícil, mas esse é o objetivo, velho. Nossa, agora que a gente ainda vai para a terceira volta. Meu Deus. Aqui é uma corrida de... Como é que eu posso dizer? Willian, ainda estou com a dor na perna. Caramba, mano. Qualquer coisa. Bota gelo aí, cara. Quando a gente está com dor na perna, alguma coisa. Principalmente em um canto. Gelo é essencial. Tem, inclusive, jogadores de futebol, né? Eles, às vezes, entram em uma banheira gelada. Não sei se vocês já viram. Justamente para ter uma recuperação muscular. Uma recuperação, em geral, do corpo muito mais rápida, né? Às vezes não está doendo. Às vezes é porque o cara está malhando ali. Aí, por fazer muito esforço, né? Aí, para se recuperar bem mais rápido, os caras entram. As banheiras de gelo mesmo. Todo negócio... Um negócio de gelo e tal. Eu acho... Eu acho de loucura. Vamos embora. Quando a gente chegar, pelo menos, na quinta volta. No final da quinta volta. Eu vou tentar já ultrapassar esse cara aqui. Fui o primeiro a chegar. É. É porque o YouTube sabe como é que é, né? Às vezes notifica. Às vezes não notifica. Porque é uma pena, né? Principalmente para mim, que é um canal pequeno aí, lutando para crescer. Tem gente que, às vezes, não recebe notificação dos meus vídeos. Aí, o que eu sempre digo. Se você gosta do... Do canal, é... Sempre entra todo dia para verificar se tem coisa nova e etc. Vídeo novo. Porque o YouTube, às vezes, nem... Olha os bots se embananando. É muito interessante que, quando chega a bots retardatário... O cara que está em primeiro lugar, ele se embanana todo, ó. Para ultrapassar. Então, o YouTube, às vezes, é complicado para notificar. Inclusive, eu vou fazer uma enquete aí para ver se todo mundo está recebendo... Pelo menos, uma boa parte que eu está recebendo de boa aí as notificações ou não. Porque eu estou postando vídeos novos todos os dias, galera. Todos os dias, vídeos novos. Estou editando aí, trabalhando para crescer esse canal. E dar o meu máximo aqui. Correndo, ó. Primeiro lugar... Ou, primeiro lugar não. Última volta, né? Graças a Deus, última volta. Porque, pela fé, viu? Pela fé mesmo. Correr com esse carrinho aqui. Muitas voltas. É muita tranqueira. Tá, eu acho que já está na hora de... Ali na frente, eu vou tentar ultrapassar o cara. Ó, ele ultrapassou até rápido. Esse retardatário. Tá, eu vou tentar ultrapassar ele agora. Agora, assim, não se tem problema. Vamos aqui de boa. Só na maciota. Vira pra cá. Acelera. Vira pra lá. É legal como fica o asfalto, né? Realmente, o asfalto, depois que vai sendo usado, fica as marcas de freio de pneus e tal. Eu acho isso muito interessante do Real Racing 3. William, você já jogou Geometry Dash? Geometry Dash Lite? Já! Nunca cheguei a fazer uma série aqui e tal, mas eu já cheguei a jogar sim. Ai, droga. Eu errei aqui. Ai, 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 o cara vai me ultrapassar. Nossa, no final eu fiz cagada, vocês viram? No final eu fiz cagada ali, mas consegui passar. Geometry Dash é um jogo que você vai pulando, não é isso? Tipo, vai correndo e pulando os negócios. Ele é bem difícil, inclusive, né? Tem que ter um raciocínio bem rápido ali. Quem sabe eu trago aqui no canal, né? Faço uma live, alguma coisinha assim pra vocês. Lembrando que eu faço live no meu canal Joga com William Mobile e também lá no meu outro canal apenas o Joga com William normal. Joga com William, que é o de jogo de computador. É porque como é muito jogo, gente, que eu trago e tudo mais, não tem como fazer séries de tudo, né? Aí eu tenho que escolher assim os melhores. Estamos em 43%. Já vamos ter uma corrida aqui, um contra um. Bora lá, um contra um. Eu tô fazendo na ordem das missões que estão vindo mesmo. Bora lá. Ó, essa aqui é aquela pista lá da Fórmula E. Eu não curto de jeito nenhum essa pista. Ó. E eu prefiro sempre quando essas pistas mais estreitas e tal, eu prefiro jogar aqui na câmera de cockpit. O lado bom é que essa pista aqui é só uma volta. Ó, já bati ali. Cara, eu acho muito da hora os gráficos do Real Racing 3 mesmo, viu, gente? A iluminação, principalmente, a iluminação dos objetos, das coisas, realmente é a de se impressionar. Um jogo há mais de 12 anos mobile. Vai ser um jogo assim bem... Bem legal mesmo. Uma série que eu tô trazendo aqui, tá, galera? É a do zumbi, que muita gente tá gostando. Que se chama Doomsday Last Survival. Se você nunca ouviu falar, pesquisa aí no meu canal. Doomsday, que é D-O-O-M-S-D-A-Y. Doomsday. É um jogo bem da hora de zumbi, que eu tô gostando demais, inclusive. E eu tô trazendo a série dele, né? Bom, eu sei que ele não tá tendo muitas visualizações. Doomsday Last Survival, né? D-O-M-S-D-A-Y. Doomsday. Eu sei que essa série não tá tendo muito acesso, mas eu tô gostando demais de jogar ele. Então, já que eu tô jogando, aí eu prefiro jogar gravando, né? Mas a série principal, ainda assim, é óbvio que é o Real Racing 3. Ó, essa corrida aqui são quatro voltas. Bora lá. Vou tentar turnar também esse carro, tá? Dá uma tornadinha nele. Depois de alcançar aqui os 50%. Ó, só nessa tacada aqui, ó. Já passei uns... Uns sete, oito, nove. Um dez, eu acho. Opa. Essa pista aqui, ela é estreita. É, por causa da notificação que não estão olhando. É, como eu disse, né? Às vezes o YouTube não notifica, o que é uma pena. Aí, são coisas que eu não tenho controle, né? Outra passando aqui. Lembrando que esse meu carro aqui já tá no máximo. Qualidade, a... Desempenho dele, né? Já upei no máximo. Por isso que aí eu vou turnar ele. Pra ficar bem massa pra gente correr com ele turnadinho. É ditado. Essa coisa, essa pista aqui, ela é fechada, mas não tanto, né? Ela é uma pista de rua. A gente chama assim, né? E aí... Bora, meu filho. Descida aí. É uma pista de rua. Mas ela não é tão estreita. Nossa, agora que a gente fez a segunda volta. É, por enquanto só tá tendo corrida Encher linguiça, né? Porque à medida que a gente vai avançando Na série Não sei se vocês observam Aí vai aumentando, às vezes, a quantidade de voltas Dentro de uma corrida. É bom e ruim. Bom porque dá mais chance, assim, da gente Conseguir ganhar. Porque quanto mais voltas a gente tiver Às vezes é melhor pra gente. Essa empresa que criou o jogo também Trouxe o FIFA A EA Não entendi agora Caramba, bora lá, bora lá Não quero ultrapassar esse cara agora Correndo de boa aqui É, infelizmente, essa pista aqui Essas As últimas pistas, né? São mais esse linguiça Graças a Deus aqui tá fácil pra gente Eu não quero ganhar com facilidade Justamente pra o... Opa Justamente pra os botes não ficar difícil Eu tô com um pouco de receio também De que o Real Racing 3 Não venha receber mais atualizações Porque a EA Demitiu alguns funcionários Uma boa parte dos funcionários Da Firemonks Que é a empresa que Faz, inclusive, né? Que é a empresa que faz O... As que atualiza Que fez, inclusive, o Real Racing 3, né? O Ivo E aí, Ivo Tudo bem, Jão? Porque aí Parece que a EA, galera Ela excluiu uma boa parte Dos funcionários da Firemonks Provavelmente pra... Focar mais em outros jogos E a galera da Firemonks É a galera Que cuida do Real Racing 3 Que criou o Real Racing 3, né? E aí também Tá pra vir um novo Need for Speed Tá pra vir também Um novo Carex Que é o Carex Street Tá pra vir muitos jogos legais Mas até agora Demora anos e anos Essas notícias E nunca chega de fato, né? Bom, pelo menos O Carex Street Chegou pra Android Mas Eu não consigo jogar Porque Não roda É muito mal otimizado o jogo E aí o Carex Street Tô esperando lançar Pelo menos a versão da Steam Porque aí sim Eu vou trazer uma série Pra vocês Cara, tem muito jogo aí Bacana Que é pra ser lançado Que tá pra ser lançado Mas ainda Mas ainda não lançou A gente só fica na Naquela velha E boa Expectativa Do aguardo, né? Velha e boa Expectativa Não tem muito O que se fazer Ou o que se dizer Mas é claro que Tem muitos jogos aí Novos Saindo para o Android Muito legal Inclusive Eu sempre tô postando Vídeos novos Aqui de jogos novos Trazendo jogos De lançamento E etc Não esqueçam sempre Gente De dar like Em todos os meus vídeos Eu ia falar o ao contrário, né? Eu ia dizer Não esqueça De dar vídeo Em todos os meus likes Sem sentido nenhum Mas não esqueçam aí De dar like Em todos os vídeos Que vocês assistirem No meu canal E também de comentar Que isso é algo Bastante importante Para que talvez O algoritmo entenda Que o meu canal Tá engajado Que vocês estão Curtindo os vídeos E etc Quem sabe Assim o YouTube Finalmente Começa a recomendar Os meus vídeos Para Para mais pessoas, né? E é claro Isso será de De grande ajuda E apoio Finalmente Terminamos aqui Essa corrida longa Para a Dedell Ah William Mas só foram 5 voltas É Mas com esse carro Que não chega a Nem a 50 km por hora Podemos dizer assim É o equivalente A 20 20 20 voltas Então é isso Não esqueçam de dar um like Vamos ver aqui Quantos por cento? 46% Caraca, mano Eu acho que se a gente fizer Essa corrida A gente já vai alcançar Os 50 Se não essa A gente fazendo essa Mais uma corrida A gente tá Quantas voltas são? Duas voltas Menos mal Bora lá Corrida aqui é só Duas voltas Apesar que eu acho Que essa pista aqui É um pouco maior Pegaram aqui, ó Que a gente já vai freando De boa Precisa tentar Tentar pressa assim Epa Aê Beleza João Com licença Com licença E pronto Eu vou ficar aqui Vou ficar já na cola aqui Do primeiro colocado Que país é esse aí Garela Garela A bandeira desse Não é Portugal Eu de verdade Não sei Que país é esse Que tá na minha frente A bandeira desse carinha Não é Portugal Parece Portugal, né? Ou é Portugal? Não Portugal é diferente Não é a bandeira Do Portugal Realmente não sei Que país é esse Que tá na frente Atrás de mim Tá a Grécia, né? Atrás de mim Tá É a Grécia Ou eu acho que é a Irlanda, né? Meu Deus Como eu sou ruim De saber as bandeiras Dos países Pronto Agora eu não sei Se atrás de mim É a Irlanda E se na minha frente É a bandeira Tá com cara De ser bandeira Da Croácia Não é? Essa da frente Bom Não sei Vou começar A fazer essa brincadeira Aí Gabriel Laurindo TV E aí? Seja bem-vindo A minha live, cara Tudo bom? Olha Cara, eu não sei Que... Ai, meu Deus Já ia errando A frenagem ali, gente Pelo amor de Deus É, já era O cara vai me ultrapassar Vai me... Não, é só um... Ai, que bosta Ó, eu não sei Que bandeira é essa Que país é esse Desse cara aí Ah, velho Mentira que eu perdi Essa corrida Por lezeira Dá ultrapassar Os dois É, não dá Ó, eu não sei Qual é a bandeira Desse país Desse cara E nem a desse cara Que eu vou ultrapassar agora Consegui Nossa Quase que ia perder O controle do carro agora Galera Galera Quem ainda não deixou o like Deixa o like aí Por favor Isso ajuda Demais Cara Vamos ver aí Como é que vai ser As coisinhas Lembrando que tem vídeos novos Todo santo dia Aqui no meu canal Tá Então Se você é inscrito E não tá recebendo notificação Desativa Tudo aí E ativa de novo Porque infelizmente Às vezes O Youtube Ele não Notifica Os meus vídeos Pra vocês Tá bom Então É isso Eu acho que agora sim A gente vai ganhar Tranquilamente aqui A corrida Ganhamos Será que agora A gente já Já alcança Os 50% Deixa eu ver Ou a gente vai ter que correr Mais uma corrida Ih, eu acho que aqui vai desgastar todo Não, não Dá pra ir Vamos ver Eu acho que não Acho que a gente vai precisar Fazer mais uma corrida Acho que a gente vai precisar Fazer mais uma corrida Hein, gente É Vamos fazer mais uma corrida aqui Natan Brandão William, o Koenig Zeg Jesco É o carro mais rápido Do Forza Horizon 5 Inclusive, galera Lá no meu outro canal Vou trazer Vídeos do Forza Horizon 5 Tá Fiquem de olho lá Bom, quem não deu like Por favor, dá um like aí Tá bom Que isso ajuda Ajuda demais aí Então, por favor Dá um likezinho Beleza Estamos aqui, ó Como vocês podem ver Em 48% Fazer umas corridinhas aqui Bem básicas E aí, eu acho que A gente fazendo essa corrida E mais uma A gente vai finalmente Alcançar os 50% Pelo menos É o que eu espero, né Aí, ó Rafa Real Boa tarde Boa tarde, mano Vamos correndo aqui Opa Tá 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 Esse aqui é aquela Aquela missão lá Às vezes a gente precisa Achar uma reta boa Pra atingir Esse quilômetro de velocidade Opa Opa Não é que essa pista aqui Quase não tem reta Pra gente atingir Tá O terceiro colocado Tá ali Eu acho que é agora, hein Terceiro Segundo Primeiro Tá Eu acho que a gente Alcançou já O objetivo De velocidade máxima Nessa pista Eu acho que a gente Já alcançou Alcançamos ali 161 quilômetros Beleza Maravilha Gente, não esqueçam Sempre, tá De apoiar aí o canal Dê like Se inscreva Se não for inscrito Tem vídeos novos Todos os dias Tem séries de jogos Aqui mobile Saindo direto Eu vou tentar Voltar também Com o Carex Com o jogo Carex High Grey Racing Que muitos de vocês gostam Com Asphalt 9 Também E lembrando Que eu tô trazendo Uma série de zumbi Bem legal Mobile, né Que se chama Doomsday Last Survival Postei hoje de manhã Inclusive Um novo Episódio Gabriel Laurinho No TV Já jogou MTA Depois eu vou apresentar O jogo Ao Tiagão MTA MTA, né Parece o Multiplay Do GTA San Andres Ou eu tô Viajando MTA Era um programa Que jogava No GTA San Andres Alguma coisa assim E gente É isso Meus amigos Finalmente Atingimos 50% Do desafio Skyline Clássico Aí a recompensa 10 mil RS É pouco, né E 10 gold Atingimos 50% É isso Finalmente Atingimos essa bagaça Bom galera Mas é isso Esse foi mais um vídeo Do Real Racing 3 Se você gostou Não esqueça De dar um like Que isso vai me ajudar Demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho Se inscrever Tem vídeos novos Praticamente Todos os dias Na bagaça Desse canal Beleza? Então é nóis Valeu, falou E até Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho